Boa noite, pessoal do oitavo, vendo aqui a disciplina de teoria da administração escolar, discutindo as questões das novas lideranças. A gente vai abordar hoje três tipos mais inovadores, a transacional, a transformacional, que é a ideal, a mais buscada, e a carismática. Compartilhando, então, a tela com você. E aqui a gente começa com a teoria da liderança transacional. É de transa, de transação, essa contrapartida. Qual que é o ponto primordial dessa forma de liderança? É que sempre existe uma relação de troca. Então, a equipe se unirá, vai até se desdobrar, fazer além do horário. Então, a gente vai tentar algumas estratégias, vamos se reunir virtualmente para planejar essas aulas. Nesse momento, por exemplo, de mudanças, em que temos que descobrir algumas plataformas, quais as mais indicadas, quais as com maior praticidade, e que podem permitir aulas síncronas, assíncronas. Então, esse seria um exemplo de como que a equipe pode se unir com o propósito de tentar o quê? No menor tempo possível, pegar e assumir esse compromisso de tentar essa inovação educacional e fazer com que isso aconteça. Que foi o que nós todos professores quisermos. Então, houve sim esse sentido de troca e a instituição dentro do que lhe cabia, auxiliando esse processo. As escolas de educação básica, a mesma coisa. Então, por exemplo, no Estado, a gente tem o centro de mídias. E o Estado tem algumas... Para quem não sabe, o Estado ainda mantém pé de um. Então, o pessoal que é do fundamental um. Existem ainda algumas escolas estaduais. Então, eles criaram esses tempos de mídias também com aulas virtuais, com orientações para os alunos e a formação para os professores do primeiro ao quinto ano. Além do fundamental dois, ensino médio e esse, a capa está. Então, a gente tem, se vocês tiverem a curiosidade, eu faço parte do que eu sou professor do Estado. Eu tenho uma carga... Minha carga já há muitos, muitos anos. A década já é reduzida e eu tenho uma contribuição para as escolas do Estado e alguns projetos. Então, eu acho muito bacana que a gente não pode deixar de atuar com a educação básica. Independente de ser da área da clínica, da área da educação superior, eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu posso compartilhar até para mostrar que tem uma produção bacana acontecendo. Então, é um exemplo para vocês saberem que existe ali uma contrapartida. Então, no caso, o Estado fornecendo esses recursos. No caso, as prefeituras subsidiando alguns recursos para que essas aulas aconteçam, para que algumas formações, para que esses professores da rede consigam se articular e ver o que é possível. Então, foi... O que está sendo possível? Eu acho que o verbo é no gerúndio, né? Porque é muita mudança, é muito diferencial, é uma situação muito atípica. Estamos todos aprendendo, mesmo a gente falando desse novo normal, novo normal no vivo. Tem muitas coisas ainda a ser listas e não dá para ter nem o pessimismo e nem o otimismo. Vamos ser realistas, né? Vamos caminhar no que é possível. Acho que é muito mais perspectivas do que expectativas. A gente não se frustra, né? Acho que vai por aí. E a liderança, então, transacional, ela tem por intuito isso, tem uma troca. Então, a instituição se beneficia, a equipe se beneficia. E isso geralmente acontece em algumas situações, assim, de algum rompante, alguma situação de crise, alguma situação pontual que precisa ter uma resolutividade muito rápida, né? Então, isso é bacana. Então, que nem eu falei para vocês, o momento de acontecer essa mudança das presenciais para as ondas. Isso foi, sem dúvida nenhuma, uma primeira parte que coube a essa liderança transacional. De pronto, tá? Só ela sustenta? Não. Então, vamos entender um pouquinho como que ela vai avançando para o que a gente tem de mais significativo, que eu falei que seria mais ideal, que é a liderança transformacional. Está no próprio título, né? E um grande, né? E um dos maiores pensadores dentro da área da educação, ele falava que a educação, ela tem que ser transformadora. Então, essa liderança transformacional, ela é a que mais nós almejamos, é a que mais nós gostaríamos que acontecesse. Então, o que acontece nessa liderança? Nessa liderança, as pessoas se modificam, as situações vão se modificando, há um engajamento e todos fazem, não porque vai ter uma troca, mas porque todos estão agregando novos valores, novos estilos, novos desafios, novos resultados. Então, isso vai fluindo para todos. Para a instituição, no caso, para a escola, para o sistema educacional, para os professores, para esses alunos, que são o futuro da nossa sociedade. Então, quando a gente parte dessa ideia de trabalhar com uma liderança transformacional, a gente também tem que estar muito junto se permitindo essas modificações e se permitindo nos momentos de conflito ser esse guia, mas esse guia não para falar eu sou o máximo, esse guia para falar nós podemos. Isso que é muito bacana. Então, essa liderança transformacional é que vai dar a sustentação para que em momentos de muita, muita, muita transformação, muita mudança, que eu já saí de falar, mudança, inclusive, de paradigma, isso possa se sustentar. Isso possa, de fato, acontecer, tentando acontecer da melhor forma possível. E toda mudança, ela pode ser o bem ou ela pode ser o morte. ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Nunca se luta. Quando alguém fala porque houve mudança, você tem que perguntar e como foi essa mudança? Porque nem sempre sinônimo de mudança é sinônimo de algo positivo, de algo benéfico. Tudo bem? Então, precisa ter visto quais atributos, quais qualidades dessa mudança. e a ideia é quando você tem essa liderança transformacional, que isso possa ser gestado cotidianamente e de uma forma estruturada para todos os envolvidos e que isso tenha efeito para a comunidade externa, inclusive, que é o que a gente chama de stakeholders, que é essa mudança acontecendo, como eu falei, com esses alunos que terão o futuro da sociedade e esses alunos com seus familiares e com os vizinhos naquele entorno fazendo essas mudanças, mostrando que tem algo bacana ali, naquela formação, naquela unidade escolar acontecendo. Tem uma equipe bacana, que eles se sentem bem, que o entusiasmo dos alunos é reflexo do mundo. Então, muitos alunos, esse entusiasmo reflete o entusiasmo dos seus professores, das suas professores, da equipe gestora. A gente sabe que a cara de muitas instituições e audíticas para vocês tem muito a ver com a gestão. Tem muito a ver com a gestão. Porque a gestão vai saber minimizar aquilo que precisa para não gerar situações conflituosas desnecessárias. Não é um conflito quando há posições diferentes, mas tentando chegar a um bem comum. isso é uma coisa. Ah, eu penso ah, você pensa bem, mas nós duas estamos tentando, essas duas partes estão pensando em algo benéfico a todos. Isso é uma coisa. Outra coisa é rivalidades egocênticas. Isso muitas vezes acontece. Então, a figura de gestão vai ter que saber neutralizar isso com as suas equipes para quê? Para criar esse clima de mais alta motivação, de respeito realmente, entre todos, onde há essa partida, onde há esse reconhecimento, porque o reconhecimento não é daquela pessoa, o reconhecimento é da equipe, é da unidade escolar. E quando isso passa a acontecer, é uma alegria. Pode não ter sido eu ou uma colega, mas que bacana isso, como isso é legal. Então, quando você está com uma liderança transformacional, o clima organizacional, ele é muito profundo, ele é muito agradável. As pessoas querem estar ali, elas se sentem bem. Então, se a gente puder ter um investimento maior em aprender a dia a dia, em cada local, vai ter essa forma peculiar de liderança transformacional, que a gente possa investir nisso, que com certeza nós teremos melhores unidades escolares e ambientes de trabalho muito mais favoráveis, muito mais salutares do que a gente viu hoje. então, como vocês veem aqui, a proposta dessa liderança é ter um líder, ou a representação desse líder acontecendo como apoio de todos, e um líder que tenha, ao mesmo tempo, direcionamento e sensibilidade, que saiba respeitar, que saiba pegar e ver o potencial diferencial de cada um dos seus docentes para fazer o que? Para potencializar o que isso, essa diversidade que é muito legal, se imaginando uma equipe, todo mundo fazendo muito bem somente aquela mesma função, você fica, quando você precisa de alguém muito bom numa outra função, você não tem. Então, isso que é o legal, cada um tem N outras qualidades e juntos essa junção é que toma a equipe. Não é o aglomerado de indivíduos onde é cada um que existe, daí nunca foi sinônimo de equipe, isso daí é um grupo solo. Equipe é quando cada um entende a sua importância e sabe o seu diferencial, mas que está correlacionado ao outro, que está correlacionado ao outro, ao outro, ao outro, isso tem. Equipe é a mesma. Precisa ter esses elos que todos são diferentes. Então, e aí a gente percebe muito dentro de algumas unidades o quanto que isso faz a diferença. Entrar em um ambiente onde você percebe que há uma equipe. E quando você entra numa outra unidade onde você percebe que ali há um grupo individualizante, ou seja, indivíduos que se juntam, mas sem nenhum tipo de elo. E uma liderança transformacional, esse tipo de grupo individualizado não se sustenta ali. Tá bom? Exatamente porque a função desse líder seria trabalhar para que esses elos acontecessem. Além de se valorizar, valorizar cada um dessa equipe, teria que valorizar a promoção desses elos. Isso que é muito importante. E isso a gente faz com relação ao mundo, com respeito e sensibilidade. Realmente demonstrando que todos estão ali por um bem comum, pela qualidade da educação importada, pelo reconhecimento da dedicação profissional sendo feita, pelas estratégias que estão surgindo, que estão acontecendo. Como tudo isso vai caminhando juntos? A gente vê nitidamente que há realmente essa qualidade naquele ambiente e os objetivos eles vão cada vez mais sendo obtidos. Não de uma forma sofrida, mas de uma forma conquistada. todos se sentem participantes nesse processo. Isso é muito fácil. Não é um eu que chegou lá. Um eu da tríade, da gestão ou de alguns demais docentes. Professores, todos, todos daquela unidade do administrativo, serviços gerais, todos, todos, pais, caminharam junto com o sucesso daquela unidade escolar que representou o que? O ganho na transformação educacional dos alunos que estão inseridos. Então, isso que é o bacana. Quando a gente consegue fazer isso acontecer de uma forma efetiva, é muito legal. só que para isso a gente precisa quebrar uma coisa chamada egocentrismo, chamada vaidade, chamada uma certa situação de status a qualquer preço. na verdade, ninguém alcança nada do que. Nós somos, nós obtivemos, sim, há um esforço nosso, mas junto com nós, há N outras pessoas que estão junto com a gente. A gente nunca está solitário. Então, eu acho muito bacana quando a gente reconhece um todo. E a liderança transformacional, ela tem esse fator. além dela permear esse líder sensível a si e sensível ao outro, ela entrega como nunca esse lugar onde o nós é que faz parte. E não o eu. Eu, gestora que obtive isso. Eu, diretora que obtive isso. Não. É o nós. E realmente quando diz nós, não é de uma forma também pretenciosa só pra dizer nós. Quando diz nós, você vê que realmente está abraçando e falando, ó, tá todo mundo aqui junto. Toda essa escola, essa escola, todos são parceiros e todos aqui nos juntos. Tá? pessoal, tá tranquilinho? Sim. pro. Sim, pro. Consequentemente, como que a equipe, né, trabalha com essa liderança? Muito bem. A equipe adora essa liderança. Não porque é uma liderança assim, ai, posso fazer... Não. é uma liderança que realmente traz os assuntos que vão ser feitos, né, as metas que precisam ser realizadas, né, o que precisa ser realizado, de uma forma bacana, criteriosa, mas com todo mundo ali junto e de uma forma super respeitosa com a singularidade de cada um. Onde cada um é um ela. Então, todos gostam muito desse tipo de liderança, tá? Queridos, queridas, né, a teoria das atribuições. Essa aqui, pessoal, é o seguinte, é quando nós vamos vendo algumas situações e conforme a situação que a gente vai vivenciando, eu coloco uma figura de liderança pra estar conduzindo isso. Então, por exemplo, eu tenho uma situação onde a gente tem que ter alguém muito bom em tecnologia, em aulas online, então essa pessoa durante um tempo vai assumindo a liderança, por quê? Porque ela tem características importantes nesses atributos que nessa situação contingencial eu preciso. Então, essa teoria da atribuição, ela vai acontecer quando naquela situação a gente tem algo X e eu tenho uma pessoa super bem indicada pra que naquele momento assuma e faça acontecer isso. E o grupo acaba acolhendo o que sabe que aquela pessoa naquele momento pra aquela situação é a mais indicada. então há essa liderança aí por atribuição, tá? E sim, esse reconhecimento o grupo tem que aceitar aquela pessoa que não também não vai dizer que não é, tá? Então, o grupo tem que aceitar a figura que vai estar liderando naquele momento pra aquela situação contingencial, tá? Pessoal, a... eu falei de três, né? Acabaram se tornar quatro, que é a teoria da liderança carismática, que é a última. Essa liderança carismática, ela é bastante intensa e e ela ao mesmo tempo conforme a aplicação ela é bastante perigosa, né? Então, nem preciso dizer que o líder carismático é aquele que é o líder inato por natureza. Ele consegue ter uma presença e conquistar muitas e muitas e muitas pessoas, né? A gente costuma dizer que dentro dessa teoria da liderança carismática, a figura que mais representa a Deus, por favor, com todo respeito, eu não estou somente figurando aqui, seria a figura de Jesus Cristo. Seria um exemplo de maior liderança carismática, né? De todos realmente terem essa essa entrega a esse líder, a seguir esse líder.